Como é que é a maldinha? Daqui com vocês é rico fazeres e sejam muito bem vindos a mais um jogo deste maluco Frank in the Rising 4. Zezocas, santo churrasquinho do gato. What the fuck, ainda agora ouviu um gato? Minguinhos, estamos aqui de volta e a ver se conseguimos sair deste maldito, deste cena comercial. Minguinhos, entretanto o Watch Dogs acabou, vocês ainda não viram o fim, mas ele vai sair este fim de semana. O Ricosão deve estar pela Comic Con e a nova série é Dead Rising. Vamos nos agarrar de forma séria a este Dead Rising. Bom, o que é que nós tínhamos que fazer? Investigação. Ficámos aqui no último episódio. Uma das cenas era tirar fotografia aqui e isto. Oh shit, não é nada disto. Ok, era tirar fotografia aqui e isto, por santo. Que porra é essa que eu estou olhando? Ai, ai, que porra é essa, garoto? Que porra é essa, garoto? Outra delas era tentar... Ah, não vais tirar selfies agora, vais? Outra delas era tentarmos entrar aqui dentro, mas tínhamos que usar o modo espectro. Ok. Está feito, abrir. Ok. Ele agora vai abrir isto. Ah, isto tem duas entradas, ok. Desfibrilhador. Que armas é que eu tenho? Eu já não me lembro como é que se mexia aqui nisto, hein? Já não jogas isto há uns dias, não é? Ai, ainda tens o rock. Metralhador. Granadas. Ok. Daqui vais andar com esta espada, daqui vais andar com a R, daqui vais andar com... Pode ser as granadas. Ok. Está feito. Está feito. É isto? Ok. Bom, vamos continuar aqui a reunir as provas, por assim dizer. Acho que temos que fotografar o corpo. Ok. Está feito. Esses soldados filhas da puta estavam investigando o que aconteceu aqui. Ah. Esses soldados filhares da puta. É mesmo assim que tu lhe dás? Para onde está, vai? Ah, cara! Está trancada a porta. Falta provas ainda. Não falta, amiguinhos. Vamos ter que entrar por aqui. Ok. Calma. Vamos ter que fazer isto e isto. Ok. Processar. Amiguinhos, não se esqueçam aí desse lado de arrebentar com o botãozinho de um like. É para não ter que chatear com vocês, é? Agora, vamos abrir. Ok. Está feito. Aham. Monitor. Trocar monitor. Não, não vais trocar monitor que tu já tens o teu setup completo. É, Rick. Será aqui? É aqui, ah. Ok. Processando. Todo mundo estava esperando as vendas da Black Friday, mas o preço foi mais alto do que eles esperavam. Mimas séries, hein? Mimas séries. Os soldados não fizeram isso e os zumbis com certeza não fizeram isso. Então, que merda está acontecendo aqui? Ai, meu Deus. Olha só isso. Que? Estou tentando entrar aqui faz semanas. Puta que pariu. Que isso, hein? Ei. Que porra é essa? Sai daqui. Calma aí, Barça. Tem foto para todo mundo. Sério? Então, anda lá tirar aqui uma comigo. Manda lá tirar aqui uma fotozinha comigo. Vê lá se gostas, assim. Puta, como ele olhaste para a cara, hein? Concluí. Está feito. Vídeo, ainda te ficou quando ele virou a cara para o outro lado. Bora. Está a tirar a foto tirada. Quem é que será este maluco? Ei, amiguinho. A cena é minha. Cai fora. Você é o Frank West. Você é o herói de Willamette. E aí? Meu nome é Darcy. A gente devia trabalhar junto, sabe? Sério? Dividi a história. Certo. É sério, cara. Você tem que conhecer a minha namorada. Digo, editora. A Paula. Ela tem um podcast. Um podcast mega boga. Está investigando esses Obscures há semanas. Obscures? Esse é o nome dessa unidade? Obscures? A Paula sabe tudo deles. Quer saber? Na verdade, eu ia adorar conhecer a sua namorada. Cadê ela? Eu acho que ela está na prefeitura, em Old Town. É, fala com ela. Porra, eu mal posso esperar para ver a cara dela quando souber que eu botei o Frank West para trabalhar para a gente. Cara! Quem é que disse que eu ia trabalhar para vocês? É, vai ser bacana. Te vejo por aí. É só malucos, nem show. Não é, amiguinhos? Recompensas. 2.000 pps. Ok. Ui, que é isto? Cheque ponto alcançado. Você certamente ainda tem muitas surpresas. Oh my God. Mega memorial, megaplex. Ah, o primeiro caso está resolvido. Então, esse caro, Brad Pak, diretor do DZC, disse que há um surto em Willamette. E a fofa da Viquinha Chu já está lá. Da Viquinha Chu? Meu furo. Então, estamos sobrevoando o Willamette. E BUM! Um foguete atinge a gente. Eu logo descubro duas coisas. Primeiro, a Viquinha já está aqui há duas semanas. Ela se interessou por esse grupo paramilitar e no que está acontecendo na entrada do shopping. Que... E essa é a segunda coisa que eu descobri. E é a coisa mais sangrenta, feia e estranha que eu já vi. Definitivamente não dá manchete. Não dá? Depende da revista. Sério que não dá? O Obscures não é o único grupo agindo na cidade. E não é por caridade. Eu vou para Willamette. Talvez eu descubra o que eles querem. E quem está financiando? Dedos cruzados. Ok. Ele aqui fez um pequeno resumo do que é que se está a passar. Isto, na minha opinião, é importante para ficarmos a perceber a história. Ok. Concluí o primeiro caso em 2 horas e 13. Não sei quantos casos é que tem. Novo nível alcançado, nível 12. Ok. Continuar. Relatório de jornalista de hoje. Briga. Não fizemos grande bosta. Uma de 28. Furtitude, nada. Tirotei nada. Nada, nada, nada. Fizemos aqui 4 pessoas de interesse. Estagiário, blá, 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 blá. Ok. Vamos continuar. É isso? A fazer o quê? Ah, alô? Quem fala é Frank West? Salvador de Willamette? Ele mesmo. Mas eu também atendo por... Ei, babaca! O Frank quem? É, eu sou a Paula, do Evangelho Morto Vivo de Paula. É o meu podcast zumbi. O Darcy me deu seu número. Ai, ai. Então, é... Você tem alguma coisa pra mim? É. Me encontre no departamento de arquivos na prefeitura. É pela porta dos fundos. E Frank, venha sozinho. Caralho, que fãs esquisitos. Ya, mesmo a sério, Zé. Mesmo a sério, balhote. Bom, bora. Vamos arrancar. Vamos lá ver o que é que há pra aqui. Se calhar deve haver pra aqui cenas fixas, né? O que é que eu tenho aqui? Comida é bonzas, né? Ok, comida. Não precisamos comer. Se calhar convém o vasito. O que é que eu vou fazer, se calhar? Deixa-me ver. Esta bosta aqui não serve pra nada, meu. Se calhar trocávamos isto. Ou o taco de beisebol. O que é que tu achas, Rick? Não, por isto não, Rick. Por isto não, cara. Ah, vocês... Oh, fuck shit. Pela machete? Vamos lá na machete, se lixo. Bora. Bora. Mas, entretanto, vou levar a cena porque aquilo sempre dá um bocadinho de luz, né? Ok. Eu nem sei se estou aí para o sítio certo, para eu ser muito sincero. Não faço... Puta ideia. Jessa? Puta fuck, que isso jessa? Ei, você! Ah! Vem aqui e me dá uma ajuda. Sério? Tem tipo um milhão de zumbis lá fora. E eu vou passar por cima deles. Me ajuda um segundo? Ah, com o quê? Vamos usar a criatividade. Pega aquele diagrama para mim, vai. Aonde? Onde é que está o teu diagrama, zé? Está aqui, curto. Vamos fazer um carro para Kansas. Está bom. Vamos montar essa máquina juntos. Vamos? Quer dizer, eu é que estou a fazer tudo e vamos. What the fuck? Ai, eu é de provas fotográficas, zé. Ai, eu aqui consigo arranjar umas tabuleiras engraçadas. Será que está para ver, não? Reproduzir. Não dá, não é? Ah, não dá, zé. Pensava que dava desse para fazer zooms aqui. Ia conseguir aqui umas cenas engraçadas, mas não. Recursos. Ok, calma. Deixa-me ver o que é que eu vou fazer. Veículos. Veículos, ok. Como é que isto faz? Ou é uma? Já não sei qual é que é. Precisamos de um veículo off-road. Está aqui ao pé de nós. Mais um quadriciclo. E esta aqui. Precisa de um cortador de grama, não. É este que nós vamos fazer. Precisamos de um jeep e de um quadriciclo. Ok. O quadriciclo está aqui. O off-road está aqui. Caraca, é só chegar aqui e criar. Tipo... Isto é uma puta de uma arma, meu. Olá, querido. Anda logo. Uau. Você nunca fez isso antes, fez? Já, zé. Eu só fiz mecânica para pegar a mulher. Bom, acho que tenho mais chance sozinho. Tudo bem. Toma aqui. Você testa. Eu já estou lá dentro, zé? Tanto faz. Vou abrir o portão para você. Se é para chegar na prefeitura, que seja com... Ah, o que é que foi? Caution, maximum, what? Ai, e como é que eu vou chegar à prefeitura com esta gente toda, meu? Tens o carro ideal, não é, Rick? Espero bem que isto esteja balas ilumitadas, não é? Isto vai ser complicado a gente lascar, não é, amiguinhos? Welcome to Willamette. Ui, está certo. Ah, isto demora a disparar ainda por cima. E se eu fizer X, o que é que dá? Ui, a minha arma é Kansas. Olhem aqui. Ai, a minha arma é Kansas. Assim está bem. Ah, assim está bem. Bora. Assim está bem. Como é a estratégia deles, não é, Rick? Bora. Qual as menores chances? Maluca, ok. Menores chances. Este gajo é doido, ok. Ai, a Zez. Olha para isto, meu. Ok. Bem. Evento próximo. Ah, os eventos é difícil de fazer. Não é, ninguém entra. O que foi? É acabar escorrendo, não tem nada a saber. O que é que é para fazer aqui? Faz puta ideia. Ok. Se calhar é sair do carro, não é, Rick? Sair do carro e abrir aqui qualquer coisa, não? Ok. Tá. O que é que está a disparar, Zez? Faz puta ideia. Bora. Abra, 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 abra. Oh, mother fucker, Zez. Assim, tá bem. Assim gosta. Assim gosta. Assim gosta. Assim, assim gosta. Ai, a Zez. Olha aqui. O que é que isto faz? Exo-Suite? Como é que eu abriste, eh? Que puta de fato é isto, Zez? Ah, é que é isso. Oh, mother fucker. Ai, é Exo-Suite. Como é que eu escolho aquilo? Ah, ok, ok. Já percebi, já percebi. Apenha. Anda aqui, Zez. Tu és maluco, alfasto. Vou para cima deles, Zez. Vou para cima deles, Zez. Vou para cima deles, Zez. Vou para cima deles. Vou para cima deles, vou para cima, vou para cima, vou para cima deles. Ai, a Zez, é sério? Ai, assim está bem, Zez. Assim gosta. Mas que fato é este? O que é que este fato faz? E agora a outra arma? Ai, a Zez, esquece tudo o que vocês viram. Se calhar vou ao pé, não? O que é que vocês acham? É que não deve dar para entrar aqui, olha lá. Ah, desmanchou o fato, Zez. Ah, meu. Eu estou bem. Estou bem. Estás? Olha, desmanchaste o fato. Só para entrar aqui. Ah, Zez. Não deu. Não sabia, Zez. Não sabia que fazia isto. Pronto, eu já sei. Pelos vistos, isto deve-se apanhar em várias partes do jogo, não é? Eu desmanchei o fato ao tentar entrar. Claro que o fato é que não consegui entrar lá dentro. E o que é que acontece? Eu não consigo. Bom, não interessa. Siga. Vocês perceberam? Para a prefeitura, não faço ideia como é que se vai para lá, Zez. Mas quem é que está a dizer sai de perto de mim? Calma. Bem. Bom, vamos até a prefeitura, não é, amiguinhos? Que o carro, entretanto, está a arrebentar também, não é? Oh, shit. Ah, se eu já gosto mais do jogo, Zez. Se eu já gosto mais do jogo. Pensei que o jogo fosse todo passado num centro comercial, meu. E aí, Zez, olha aqui. E aí, Zez, Zez. Isto está a arrebentar no tarde, oh, cara, não é? Onde é que será? Não faço por ti ideia. Mas é sempre a fundo. E aí, doé da gás, Zez. Oh, isto vai dar merda, não é? Oh, shit. Onde é que é a prefeitura? Não faço por ti ideia. Parece que o Obscuro esteve aqui, mas eles devem ter saído correndo. Bom, a Paula disse que a porta ficava nos fundos. Ok. Os fundos não, parece que não fiquem aqui. Ok. Vai. Só tentar limpar esses gás todos, hein? Ah, se mexe. Se calhar vamos entrar, não? Bora, siga. Aí, Zez, aquele fato era muito louco. Vocês curtiram aquele fato, amiguinhos? Bora. Só passo a fundo pelaquela missão. Nunca vejo aquilo, não é? Ah, assim já está mais interessante o jogo. Assim já. Olha a Paula. Frank. Aqui. Então, queres que eu fale baixo, é? O que é que achas da gente tirar uma selfiezinha, Paula? Deixa ela tirar uma selfiezinha com a Paula. Tá? Ei! Tá. Não consegue chegar perto dela? Não consegue. Não consegue. Não dá pra tirar selfiezinhas com a Paula. Você é a namorada do Max? O que está rolando, hein? Sou a editora dele. E aqui era um posto do Obscures até 40 minutos atrás. Aham. Espera um minuto. Você é a Paula? Você soava completamente diferente no rádio. Ah, é. Essa é a minha personagem. Sério? Minha personagem? Estou aqui, Zé. Pode falar na mesma. Porque eu estou te ouvindo, Zé. Então, se estiver pronto para ouvir, talvez devesse dar uma olhada e ver o que o Obscure estava fazendo por aqui. Tá certo. Mas isso tem que usar a minha câmera, é isso? Obrigado. Ok. Investiga os arquivos. O que é que temos que fazer? Deixa-me ver. Nunca ganha nenhum destitutivo de cartografia. Isto é aqui. Já percebi. Já. Isto é lógico mesmo. Lógico. Mesmo lógico. Melhor registrar isso para depois. Carro virado. Carro no telhado. Você sabe o que é isso? Um rastro de destruição que o Obscure estava seguindo. Hum. Vamos lá ver aqui. Nada. Ok. Faltar aqui que faz qualquer coisa, não? Acho que era uma fotografia desta maluca também. Só daquela. Você tem a minha atenção. Eu não consigo ver nada aqui. Já. Tipo, eu não vejo nada aqui mesmo. Ah, já. Convém ativar as anisias noturnas, não é? Eu não vejo nada aqui mesmo. Estão-me a apontar para onde? Entendo agora estava aqui. Ui? Calma. Isto será? Ahá. Ok. Tá. O que é que falta? Sistema de arquivo é tão... Um pós-teis de reconhecimento em cima da farmácia do Dodge. E o que exatamente eles estão reconhecendo. Vou tentar fazer aqui mais um scanzinho, não é, acredito? É só me liberar a vera deste fato maldito que eu tenho. Ui, o que é isto? Ah, isto vai dando a indicação do que isto se aproxima da cena. Interessante. Os arquivos de metal foram limpos. Mas talvez tenham deixado alguma coisa a passar. Isto vai nos dando a indicação que estamos a chegar perto, estamos quentes ao frio. Hã? Saiu da investigação? Onde é que falta? Falta aqui uma merda qualquer, Zé. Eles foram rápidos. Aposto que deixaram arquivos para trás. Ah, mas tipo aonde, Zé? Abridor de cartas? Ah, eu não... Dá-me a minha faca, é que o abridor de cartas vai apalhar na peida, Zé. Os arquivos de metal foram limpos. Mas talvez tenham deixado alguma coisa a passar. Bem, nada, meu. O que é que falta? Falta aqui qualquer coisa, não é, Zé? Ui? Pistola? Os arquivos de metal foram limpos. Mas talvez tenham deixado alguma coisa a passar. What the fuck? Ele está sem fazer a mesma merda, não é? Ih, já apanhei. Falta uma prova qualquer, Zé. Só se for aqui neste canto, não é? Que ainda não fui. Parece que o Obscuro estava vasculhando os arquivos de metal. Os arquivos de metal não são as partilhas a tão, são... Melhor ter alguma prova disso para depois. Os arquivos de metal são estes, caraças. Eles foram rápidos. Aposto que deixaram o arquivo para trás. Ui? Ai, este shiba-se tudo, meu. Será? Esta merda shiba-se toda. Não é, hein? Ah, ok. Já percebi. Tem que ir aos arquivos de metal. Parece que o Obscuro estava vasculhando os arquivos de metal. Então, um destes tem que ter uma merda lá dentro. Ahá! Ok. Tinha que ser, né? O cara estava farto de me dizer a mesma merda. Droga. Os registros de água e esgoto sumiram. Esses esgotos vão bem fundo. Sabe lá o que rasteja aí embaixo? Hã. Investigação concluída, ok? Estou procurando alguma coisa. E parece ser perigoso. Você sabe alguma coisa desse posto em Dogs Drugs? Sei. Tem um atirador acampado lá há semanas. Beleza. Eu vou lá conferir. Beleza. Só para você saber, todos os 512 assinantes do meu podcast vão ficar super empolgados com a gente trabalhando. Então bora tirar uma selfiezinha, senão eles não acreditam, né? Eu estou com certeza. Até mais. Bom, encontra a farmácia. Vamos ter que sair daqui. Vamos dar o gato a faca alta aqui e encontrar a foca da farmácia. Ok. Vamos abrir isto. Só precisamos de um carro. Se calhar levamos o mesmo carro, não? E aí, Brad. Então, os nossos amigos mercenários estão se chamando de Obscures. Esses caras não costumam manter o mesmo nome que uma operação e outra. Mas vou pesquisar. Por falar em operações, eu acho que eles estão tocando uma caçada humana ou algum outro tipo. Fique ligado. Eu vou ver só se o que eu travo para alguma cena, mas não há nada, né? Ok. Vamos arrancar, então. Vamos arrancar e vamos pegar no mesmo carro que tínhamos. E vamos até à farmácia. Bora. Agora siga. Acelera, acelera isso. Bora. Está quase a arrebentar, mas que se lixo, né? Bem. Estou cheio de pontos. Eu sei que estou cheio de pontos de habilidade. Estão. Aqui é um 11. E aí? Ha ha! Troca! Então, variou? Já, variou, meu. Oh, shit. Oh, shit. Se calhar é melhor dar o get-up fuck out daqui, não? Alfa avistado! É melhor, é, Rick. Melhor dar o get-up fuck out daqui ou vamos lá limpar o cembo aos gás? Vamos limpar o cembo aos gás. Normalmente, onde os gás estão, há sempre cegadas. Vamos entrar ali à bruta, né? Bora. Vamos entrar à bruta aqui. Não passo? Vou passar, carazes. Ainda está aqui um gás vivo, olha. Ah, os gás protegem-se aqui. Isto é o que? Jornal? Passa o que é com este jornal? Esta merda não corta, ok, meu. Jaco estripador de Old Town. Vamos lá ver o que é cá para aqui. Vim aqui e não vim aqui fazer nada, não é o mais certo? Pois, é bem, me pareceu que vim aqui e não vim aqui fazer nada. Bora. Bora, bora. Pírito, pírito, tens uma farmácia para ir. A minha pergunta é, porquê que não há, como é que se diz? Não há, tipo, carros para usar. Tem que os fabricar, é, todos? Bom, não sei, amiguinhos. Vamos, se calhar, ficar por aqui ou não? Não, vamos jogar mais um bocadinho. Vamos até à farmácia, acho eu. Bem, a Dog's Drugs é aqui. O posto de observação deve ser no segundo andar. Agora eu só preciso chegar lá. O importante é chegar lá, não é? É lá em cima. Se calhar sobes o caminhão ou entras por aqui. Vamos entrar por aqui, não é, amiguinhos? Ok, entretanto, podia haver qualquer coisa aqui para eu tomar, porque eu já não estou muito famoso de vida, não é? O que é que é isto aqui? Ok, barra de chocolate, vamos apanhar, vai. Vai. Está apanhado, tudo menos a barra de chocolate, mas ok, agora. Isto não dá para entrar aqui. Vê-se para o sítio errado, não é, Rick? Está mais... Oh, shit, Zé. Isto a gente se não tem cuidado com os pedrões, está sempre a trocar de armas. Não é para aqui, o segundo andar não é para aqui, Zé. Como é que estes gajos entram se esta merda está fechada, meu? Onde é que um gajo entra? Pelo caminhão? Oh, shit. Chegou a da gente aqui, não é? Será? Pelo caminhão? O caminhão não me parece, Zé, só vai. Talvez lá pela parte de trás, não? Olha esta árvore natal. Está foste. Sai, 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 sai. Isto tem que ter uma entrada qualquer aqui em um sítio qualquer, não, amiguinhos? Entretanto, teria uma cena de 90 metros, não é uma cena secundária por aqui, olha. Ok? Para o próximo episódio eu logo faço aquela missãozinha secundária, não é? Ok, já cá estou. Já conseguimos entrar. Oh, shit. Estas armas são daquelas especiais que nunca estragam, não é? Como é a arma de boss, não é? É a arma de boss e ela nunca estraga, não é, amiguinhos? Acho que é um bocado assim. Acho que é um bocado assim, não é? Bora. Ok? Ok, e o que temos aqui? Bom, vamos ficar aqui e investigamos isto para o próximo episódio, ok, amiguinhos? Ui, temos ali um plano. Bom, Zezoca, espero que estejam a gostar de Dead Rising. O Rickzão, por esta altura, já deve estar pela Comic Con. Não se esqueçam de apoiar com um magnífico like. Dão sempre aquela força ao Rick e vemos-nos por aí no canal, ok? Com vocês é Rickfazeres. Até à próxima e fui! Fui! Obrigado! E o que Frank West encontrará aqui? Fui!